Beleza meus amigos, já estamos ao vivo aqui, bom dia professor, no estádio Humberto Lacerda Leite aqui em Itapsuma Campeonato aberto, o maior campeonato de várzea do estado de Pernambuco A nossa esquerda, a equipe do Itapsuma Futebol Clube A nossa direita, a equipe do Bandeirantes Futebol Clube É o primeiro jogo de hoje, aqui em nome da prefeitura de Itapsuma Alô prefeito José, aniversariante da semana Ontem uma festa bonita aqui em Itapsuma 41 anos, parabéns ao prefeito José, toda a sua equipe, a nossa vice Zezé Em especial o prefeito pelo seu aniversário Grande desportista, incentivador aqui do esporte em Itapsuma A bola vai rolar aqui, a saída vai ser com a equipe do Itapsuma Vai compartilhando aí galera Vai compartilhando o que é ao vivo Campeonato aberto de Itapsuma Só as feras, os craques aqui Para o primeiro jogo, daqui a pouco tem Aldax e Espinheiro na sequência Últimos detalhes ali, todo mundo aqui, o nosso diretor de esporte, Sérgio está aqui Não tem nem tempo de conversar com a gente agora que ele está ainda nos preparativos ali Está correndo de um lado para o outro, Sérgio Gilmário, bom dia Professor Gilmário ali, boa arbitragem aí É o encarregado do apito E aí os últimos detalhes ali Professor Depois o senhor Quase tudo pronto para o início do jogo Já vai comentando aí, deixando o seu palpite É Itapsuma Futebol Clube contra Bandeirantes Ali a arbitragem vendo os últimos detalhes Aqui o banco também da equipe do Bandeirantes A rapaziada toda aqui Meu amigo Roberto está ali também Todo mundo ali Que lindo Estamos ao vivo Manda o pessoal compartilhar lá que está ao vivo Vamos embora Aqui o pessoal do apoio, aqui os seguranças aqui também no apoio Bom trabalho aí pessoal Deus abençoe vocês também Aqui a nossa mesa dos trabalhos Olha a fera que está aqui Deixa eu ver se ele tem tempo de olhar para a câmera E aí, tudo certinho, bondinho né Vamos embora Esse é o homem que comanda aqui o papel Ele não para, está ali Nessa luta, nessa guerra aí Você viu aqui ao lado de cá está o banco do Itapsuma É o campeonato aberto 2022 As equipes aí em busca de mais uma vitória Bandeirantes que vem de um empate Contra a equipe do Boca Juniors E a equipe do Itapsuma Que também vem de um empate com a equipe do Cajueiro Jogão para você aqui em nome da prefeitura de Itapsuma Malô prefeito José, aquele abraço Andando também um abraço a nossa vice Zezé Nosso secretário de esportes Gleidson Nosso amigo Calvulia Aqui em Itapsuma Que lindo, que lindo Compartilha aí que está bonito O sol é um sol para cada um rapaziada Está quente aqui o negócio Está quente demais A arbitragem está vendo ali os últimos detalhes Para o início do jogo Está muito lá fora já Aí o árbitro está tendo todo aquele cuidado De ver todos os detalhes antes do início do jogo Já passamos das 8h30 da manhã Que lindo Alô meu parceiro Diego aí em Botafogo A tarde eu estou aí em Botafogo Para os dois jogos aí da tarde Estaremos aí com Varginha Esporte de Botafogo E também Grêmio Dubu contra Botafogo Professor Boa arbitragem aí Estamos ao vivo Bom trabalho aí Professor Gilmário vai comandar aqui Professor Bota o seu jogador para sentar ali por favor O seu jogador lá que está lá Ele senta lá Porque eu pedi para o pessoal aqui O pessoal atendeu Beleza? A bola vai rolar Vai compartilhando Vai compartilhando galera É o dia inteiro de campeonato aqui em Itapsuma Aqui no estádio Humberto Lacerda Também temos hoje em Botafogo a tarde Estaremos lá A bola rola Começa o jogo Primeiros movimentos ali da equipe do Itapsuma Já trabalhando lá A bola saiu na linha lateral É bola para a equipe do Bandeirantes É o maior campeonato de várzea do estado Você já vai acompanhando com a gente ao vivo Desce o Bandeirantes ali A troca de passes ali pelo lado direito Está em jogo Bandeirinha está atento lá O Elcio tentou O toque na frente Espana a zaga Volta ali no comando A zaga do Bandeirantes A gente vai identificando aqui os jogadores Já já as escalações vai estar aqui com a gente Aqui aí O pessoal já vai providenciando Pintou o levantamento na entrada da área O corte feito para fora Lateral para a equipe do Bandeirantes Já cobrado A troca de passes Vai chegando Jogada ali Tenta avançar na linha de fundo O corte feito Não chegou para o bebê Volta essa bola O Cássio brigou por ela Foi nada Ele tropeçou na areia Contra-ataque ali Tentou a lançamento Melhor para a equipe do Bandeirantes Outro passe errado É a disputa de bola ali Nada segue Disse Gilmário Olha o toque na frente Pode chegar perigosamente Tentou a finta O corte Goleu ali Fez ali o corte E agora sai em lateral Daqui a pouquinho na sequência Tem Aldax Espinheiro Aqui pelo campeonato de Itapsuma Desce novamente o Bandeirantes Levou vantagem O toque no meio Falta A arbitragem Viu que não teve A vantagem Não teve sequência Na vantagem Voltou E marcou a falta Lá atrás A favor do Bandeirantes Bom dia professor Tudo certinho Bom trabalho aí Vamos acompanhar Essa cobrança de falta Aqui rapaziada Bom momento Para a equipe do Bandeirantes Vamos ver hein Bandeirantes no ataque Goleirantes no ataque Goleirantes no ataque Bandeirantes Bandeirantes segue na pressão Vamos para o cobrança Do escanteio Levantamento Vai compartilhando galera Vai compartilhando aí Vai compartilhando aí Bandeirantes Bandeirantes Mais intenso Mais intenso Tauros Escanteio 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 apontou Arbitragem Nada pra fora Bora Teve desvio É outro escanteio Tem que falar aí hein Momento de perigo Agora a favor da equipe Do Itapsuma É o maior campeonato De várzea do estado Alô prefeito José Aquele abraço Vamos para a cobrança De mais um escanteio Levantamento Vê por baixo Outro escanteio Terceiro escanteio Na sequência Você é a bola Você é a bola hein Guleu Adianta ele As instruções ali Para o Guleu Aí outro levantamento Vê agora muito forte Essa bola sai da área Pode armar o contra-ataque A equipe do Bandeirantes Vai avançando Tentativa lá na frente Lateral É lateral Para o Bandeirantes Chegando lá Pelo lado direito Tentou a finta Jogado O corte feito Ainda a bola com o Bandeirantes O toque atrás Olha aí Tá sozinho Tem espaço Pode tentar A finta Mais um corte Lateral Valeu meu amigo Beto Tamo junto Ontem a gente Tava lá na Arena Do Poeirão A noite Fazendo a cobertura Lá da Pelada Solidária Organizada Organizada pelo nosso amigo Beto Sempre no intuito De ajudar o próximo Parabéns Beto Pela iniciativa Tamo junto Segue o jogo aqui Zero a zero Itapesuma Desce Mais um corte Bola para fora Aí o toque Outro corte lá Bola mascada Direto para fora Bom dia meu amigo Não deu para chegar Tamo junto Fabiano Vamos embora Hoje ainda tem Botafogo A tarde Olha a saída Errado Chute O desvio Que bobeira Da zaca Do Bandeirantes Quase ali Cregava o ouro É escanteio É o quarto Escanteio Da equipe Do Itapesuma No jogo Momento De instabilidade Agora do Bandeirantes Itapesuma Está em cima Primeira bola É sua Guleiro Aí o levantamento Na área Nas mãos Do goleiro Cata firme O goleiro Do Bandeirantes Ele tenta fazer A ligação direta A bola passou Direto para a zaga O corte feito Aí a briga Aí o goleiro Faz a abertura Aqui pelo lado esquerdo Desce perigosamente A equipe do Bandeirantes Chegou Entrada ali Da área Pelo lado esquerdo O cruzamento O terror Fica com ela Aí vai saindo ali A bola O passe na fogueira Ficou no chão O atleta do Bandeirantes Falta 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 O jogo está paralisado Valeu meu amigo Clécio Abraço Tamo junto Vamos junto Obrigado aí De coração O atleta do Bandeirantes Ficou no chão lá Pessoal vai chegando lá Com aquela Água milagrosa Solta forte O sol está forte O sol está forte O jogo parado 0 a 0 Galera Está 0 a 0 Primeiro tempo 0 a 0 Vinícius Começou agora o primeiro tempo 0 a 0 Daqui a pouquinho Uma sequência Tem Aldax Espinheiro Levantamento na área Nas mãos Do goleiro Sai a equipe do Bandeirantes Errou a bola E chutou E lateral Ou falta Vamos ver o que o juiz vai dar lá Galera chegando na live Vamos compartilhar Está bonito aqui É o campeonato de Itaposuma Lembrando que a noite Todos esses jogos Você vai poder rever No canal Cracks do Esporte No Youtube Para você assistir Na sua Smart TV Vamos ver essa falta Do Itaposuma Levantamento na área Atira a zaga Ao contrário Ele rebota e bateu Vai fazer Parou a falta ali Mas o goleiro Fez uma defesaça Mas o nome do goleiro lá Preguiça Preguiça né Eu estava em dúvida Se era preguiça O preguiça fez Uma defesa Excepcional Com o pé Mas o jogo Já estava parado Ele faz a cobrança Aqui para o Bandeirantes Aí domina Toca aqui no corredor Tenta a jogada Vai avançando Passe no meio Para o goleiro Chute Bate na zaga Corte da equipe Do Itaposuma Falta Mais uma falta Mais uma falta Para a equipe Do Itaposuma É o primeiro tempo Zero a zero Aí o levantamento A bola lá para o outro lado É o Itaposuma No ataque Chega ali A troca de passes Falta A tarde a gente vai estar Em Botafogo Fazendo lá Os jogos Varginha Esporte de Botafogo E de Mangabeira E na sequência Grêmio do Bu E Botafogo Os dois jogos A tarde a gente vai fazer Lá na Arena De Botafogo Vamos ver essa falta Aí o levantamento Na área Tira Corte feito Lateral Tá errado aqui Bebê tá sozinho Novo Pega aí logo Vamos ver lá A cobrança Do lateral Aí o toque Volta Vai saindo A equipe Do Bandeirantes Lançamento Ali Falta Falta Para a equipe Do Bandeirantes Campeonato Daqui a pouco Daqui a pouco Estará aqui Também presente Com a gente Levantamento Na área Tira a zaga Afasta ali A equipe Do Itapesuma Volta de novo Bandeirantes Outro corte Lá Falta em cima Do zagueiro Ele Faz o corte E vibra Já sai Troca de passe Ali Equipe Do Itapesuma Aí vai avançando Salmão Salmão Que faz Lá na área De Lazen Cruz de Rebouças Guia 13 A grande final Deixa eu ver Essa bola Na área O toque Ao contrário Defendeu Preguiça Saiu Saiu Bandeirinha Lá Está contando Saiu A escanteio O Bandeirinha Está dizendo Que a bola Saiu Agora saiu Do outro lado Vai cobrar O escanteio Do lado de cá Mesmo Vamos ver Vai cobrar Aqui mesmo Autorizado A cobrança O levantamento Na segunda trava O toque de cabeça Para fora Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Bandeirantes Zero a zero Rapaziada Zero a zero Primeiro tempo Aí a bola passa Não chegou Ali o Marcelo Na bola Vai sair É bola Para o Bandeirantes Passa errado Passa errado A bola Para o bebê Tem condições Vai sair Preguiça Fica com ela Começa Começa ali Quase Que o bebê Roubava essa bola Olha Se atrapalha O bebê Trava de novo Olha O passo Errado Tocou O bebê Vai botar pressão Errou a bola O zagueiro Vai chegar O bebê A cobertura Tiro de meta Jogo está parado Que lindo Que lindo Valeu rapaziada O sol está muito forte Aqui Às vezes não dá nem Para ver a mensagem Deixa eu ver aqui O Júnior Júnior gravações Aqui Que lindo Valeu Júnior Jogo está parado Ali O atendimento Está rolando Torcer para não ser nada grave Coluna é sempre preocupante São duas 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 Momentos Que são muito preocupantes É O choque de cabeça E a coluna A coluna realmente O atleta pode aí Ter uma lesão mais séria Parece que está tudo bem Ali com o atleta Vamos ver ali O preguiça Bate para frente Escora aqui atrás Volta a equipe Do Itaposuma Vinha Aí o lançamento Outro corte O jogo está muito brigado Muito pegado Vamos ver O Itaposuma Vai tentar sair Começa lá atrás Bandeirantes pressiona Tentou ali O toque de calcanhar Chegou na pressão Melhor para o Bandeirantes Perde daqui Briga dali A virada Aí o Gueminha Gueminha vai com ela Levanta a cabeça Toca atrás Aí o levantamento Ali dentro da área Irazaga Nada disse o juiz Está em jogo Falta Falta para a equipe Do Itaposuma Vamos para a cobrança De falta Não foi nada Que lindo Está dizendo aqui Vamos ver Levantamento Vai ficar na mão Do Preguiça Ele bate de novo Aqui para a frente A bola passa Volta Dominou Errada Aí o toque Também errado Melhor para a equipe Do Itaposuma Vai avançando Abertura Bola forte De mara Aí o toque Volta atrás Com o Denis Aí o corte feito Vem de novo A equipe Do Itaposuma Lateral Outro corte Aí o Guiminha Jogo é quente Marcelo Não tem o domínio Aí vai avançando Ali o passa Troca o Bandeirantes Rouba de novo Lá vem o Guleu Tenta o lançamento A bola forte demais Direto para as mãos Do Terror Terror não bateu Bem nessa bola Voltou Guleu Tocou Na frente Tentou a jogada Ali voltando Olha o toque Na área Vai fazer o gol Afasta Da zaga Do Itaposuma Corte perfeito Aí o Denis Deixou aqui Já marcou ali O impedimento Do bebê Aí o Denis Tocou aqui Para o Guiminha Tem espaço Toca na frente Passou No corredor Vem ali A troca Bonito O passe Do Marcelo Guiminha Dividida ali Mais forte Levou vantagem O Itaposuma 0 a 0 Primeiro tempo Mais uma falta Ali para o Bandeirantes Vamos ver a cobrança Da falta Agora perigosa Ali para o Bandeirantes Ele faz o levantamento Na área Tira a zaga Pode armar O contra-ataque Leva vantagem Aí o bebê Nem foi Segue o jogo Aí o lateral Cobrado Muita pressão Roubada a bola O bebê Já se projeta Falta Falta Para a equipe Do Itaposuma Quem sabe Na bola Parada Falta Vai ser Cobrada Ali para a equipe Do Itaposuma Solta Forte Viu galera Está muito Forte Vamos ver Essa cobrança É falta Perigosa Para o Itaposuma Bola Bola parada Frontal Ali Autorizada A cobrança Bateu Para o gol Para fora Olha Vamos ter o tempo De paralisação Para hidratação Tempo Para os atletas Se hidratarem O sol realmente Está muito forte Muito forte E é uma paradinha Aquela paradinha Importante Para a hidratação Dos atletas Aqueles dois Três minutos Porque realmente A temperatura Está alta Atletas aqui Do Itaposuma Se hidratando Aqui Tomando aquela água O momento da água Aqui o pessoal A Leotilde Arbitragem Vai aguardando Aumento de sede Os atletas aproveitam Chupam a laranjinha Também Para se hidratar É um sol Para cada um Vamos lá O trio de arbitragem Já vai voltando Estamos no tempo Técnico Tempo para hidratação Zero a zero Zero a zero Zero a zero Paulo Tivemos uma paradinha Agora Para hidratação Em virtude da temperatura Vai estar zero a zero Itaposuma E Bandeirantes Daqui a pouco tem Aldax Espinheiro Está faltando só agora A equipe do Bandeirantes Porque o Itaposuma Estamos juntos Estamos juntos O jogo vai ser reiniciado Aí o Denis bate para frente Zero a zero Marcelo tentou Não chegou Ainda vem a equipe do Bandeirantes A troca de passes Vai avançando O lançamento na frente Afasta a zaga Bola passou Preguiça Já vai saindo Para ficar com ela Preguiça Bateu para frente A bola viaja Escola aqui o Thiago Aí o Guiminha Bota para fora Lateral Zero a zero Primeiro tempo Cruzamento na área Afasta a zaga Do Bandeirantes Aí o Marcelo Brigou pela bola Vai saindo de novo O Bandeirantes Outra bola lançada Lá o corte feito Aí o Bandeirantes A inversão perfeita Vem Tem espaço Vai avançando Tentou a finta Brigou Bolão aqui Pelo lado esquerdo Chega perigosamente A equipe do Bandeirantes Guiminha Recebe atrás Falta Falta para a equipe Do Bandeirantes Chegou o zagueiro Denis aqui Para a cobrança Da falta Momento de expectativa Na bola parada Pode pintar O primeiro gol Do jogo Aí o árbitro Está lá orientando Passando alguma Recomendação Também Autorizado a cobrança O levantamento Direto para o gol Terror Soltou Soltou Pegou Segura o goleiro Do Itapes Sumo Terror Aí ele bateu Terror na frente O bebê foi na bola Pediu a falta Nada Nada Marcelo abriu Guiminha Tocou na frente lá Bola foi forte demais Nada Briga ainda Briga ainda pela bola Equipe do Bandeirantes Falta Marcou ali Empurrão Tranquilo e legal Do atacante Do Bandeirantes Falta para o Itapesuma Tiago Recebe Aí o Tiago Tentou o lançamento Do outro lado Para o bebê Subiu a bandeira Já subiu a bandeira No ataque Da equipe Do Itapesuma Denis vai lá De novo Para cobrar Aí o lançamento Valeu professor Obrigado Chega o ataque O Bandeirantes Perigosamente Deixou ali Cruzamento Na grande Era Cabeçada Que lindo Que lindo É do Bandeirantes Gol Do Bandeirantes Gol do Camisa 9 Nielson de cabeça Subiu sozinho Para mandar Para o fundo Do Barbante Um para a equipe Do Bandeirantes Zero para a equipe Do Itapesuma O Nielson subiu Livre Para cabecear Sem chances Para o goleiro Terror Um para o Bandeirantes Zero para o Itapesuma Esse gol pode Botar fogo De vez No jogo E é só o primeiro tempo Hein galera Lateral para o Bandeirantes Pelo lado direito Bandeirantes Vem de novo lá Troca de passe Briga Esquerdinha Não chegou na bola Bebê Com a bola Limpou Procura com quem jogar Tentou o passe Karate Kid Ir ali a zaga É lateral Esquerdinha já vai chegando lá Para a cobrança Aí o corte não pegou bem Voltou a equipe do Bandeirantes De novo Nielson Botou na frente Ganhou na travada Tiago faz o corte Aí o Guiminha Guiminha com a bola Vai avançando Tentou a abertura Tocou forte demais Vai chegar lá o Léo Protege o Léo A bola não saiu O Nielson bota a pressão O Léo protege Está esperando a falta Olha lá Ganhou a bola o Nielson Tocou Voltando Tira a zaga do Itapesuma Vai vai o Tiago Tocou Essa bola chega aqui Com o Conca Lateral Tiago procura com quem jogar De novo Com o Conca Mata no peito Corta aqui Atrás Outro lateral Ele deu falta Ele deu falta Ele deu falta A favor da equipe Do Itapesuma Juninho Juninho na cobrança Tentou lá do outro lado Corte feito Volta de novo Aqui o Nielson A bola voltou Meio ali na travada Briga Está valendo Levou vantagem Tocou aqui na frente Não chegou para o Conca Afasta o Denis Vem atrás O Nielson Falta Na cara do juiz Ali Ai Luquinha Abriu para o Guiminha Guiminha levantou Não pegou bem na mão O Guiminha Tiro de meta Daqui a pouco Tem Aldax Espinheiro Família Aldax Aqui na live Daqui a pouco Aldax Espinheiro Jogo da sequência Também vamos fazer Ao vivo aqui Está 1x0 Para a equipe Do Bandeirantes Que vem de novo Lago Léo Vai caindo Pelo lado direito Cortou por dentro Cruzou na área O desvio Essa bola Ia chegar no Luquinha O corte perfeito Saiu Itapesuma Subiu Subiu A bandeira Aqui do assistente Lá no ataque Lá no ataque Com o bebê Aí a bola Batida para frente O Luquinha domina Briga Chegou o toque Na frente Forçada essa bola Vai chegar lá Para o Léo Aí o Léo Leva um Chega para lá Segue Disse o juiz A bola volta aqui Com o Tiago Ele avança O Tiago Tem espaço Colocou na frente A marcação chega Aí a bola bateu Nas costas ali Do Léo Calma 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 Tem Léo Na zaga E tem Léo No ataque Da equipe Do Itapesuma Aí o Guiminha Bate para cima Marcelo Vai brigar Faz a finta Falta Falta em cima Do Marcelo Bola já cobrada Lá do outro lado O Esquerdinha Esperto Roubou essa bola Vem na velocidade O Esquerdinha A marcação Em cima dele Cruzou na área Tira Dênis Voltou Olha o chute Para o gol Em cima Da marcação Bola espirrada Com o Gulel Tentou a inversão A bola ficou Aqui no Tiago Avança O Itapesuma Na cavadinha Tira Dênis Esquerdinha Tem atrás Ali Falta Tinha o Dudu Como opção Ele sofreu a falta É o Elton É falta Para a equipe Do Itapesuma É o primeiro tempo Galera É o primeiro tempo É o campeonato Aberto Aqui em Itapesuma Alô prefeito José Aquele abraço Vamos lá para a cobrança Levantamento Valeu Valeu Alex Meu parceiro Meu paredão Sou seu fã Também Meu paredão Tamo junto Daqui a pouco Na sequência Tem Aldax Espinheiro O jogo está parado O jogo está parado Aqui Preguiça Vai levantando E o jogo Vai ser reiniciado Cadê? 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 Vamos lá para a cobrança Da falta Preguiça Bate para frente O Conca Desviou Tentou beber O corte Feito É lateral Para o Itapesuma Chegou o Dudu Recebe Tocou Na frente Esquerdinha Pode pintar O cruzamento O corte Para fora É bola Para a equipe Do Itapesuma 1 a 0 Para a equipe Do Bandeirantes O gol Do Nielson De cabeça Bandeirantes Na frente Do placar Está 1 a 0 Está 1 a 0 Está 1 a 0 O jogo Aí o lateral Cobrado Chegou Lá o Conca Protegeu Tocou de calcanhar Vai o esquerdinha Bola para o Itapesuma Lateral cobrado Juninho Tentou Essa bola Passou Afasta O Luquinha Aí o Nielson Ganhou Do primeiro Zagueiro Fez a finta Falta Falta E cartão Amarelo Para o zagueiro Da equipe Do Itapesuma O Nielson É muito forte Ele já tinha Ganhado No primeiro lance Deu Tapa Levou O Rapa Por baixo Falta Para a equipe Do Bandeirantes Deixa eu me posicionar Aqui Para ver melhor O ângulo Da falta Aí autorizada Cobrança O levantamento Fechado Tira a zaga Voltou O rebote O chute Terror Fica com ela Terror já bate Para cima Zagueirão Furou ali Não acertou O bebê Protege Denis Faz o corte Lateral Itapesuma Tem pressa Perde por 1 a 0 Dudu Tenta o chapéu Corte feito Aí o Luquinha Tentou Tiago Ganhou a frente Ainda o Tiago Leva vantagem Evita a saída Toca de lado Olha a bonita A tabela ali O toque na frente Outro impedimento Chegou ali Outro impedimento O Bandeirinha Bola para a equipe Do Bandeirantes Galera O sol está muito forte Está quente demais O sol Não tem pressa O Bandeirantes Agora sim O Denis bate Para frente Briga lá em cima Essa bola foi desviada Avança Goléu nem foi O esquerdinho A bola acaba ficando Com o Juninho Tocou para o Dedé Dedé faz abertura Aqui para o Tiago Aí o corte A travada Bola para o Itapesuma Tiago na cobrança Tiago na cobrança Conca Recebe Só bola Disse ali O Bandeira Acaba saindo na lateral 1x0 para a equipe Do Bandeirantes Campeonato aberto 2022 Aqui em Itapesuma Anielsa Já foi agarrado Mas o Bandeirinha Está dando reversão Lá Está dando reversão Aí o Tiago Dudu Tocou Na frente Para o Dedé Para o Dudu Roubaram a bola dele Falta Jogo ali perigoso Apontou o árbitro É bola para o Itapesuma O Conca está na bola Momento de expectativa Quem sabe aí na bola parada O gol de empate Do Itapesuma A zaga do Bandeirantes Está atenta Autorizada a cobrança Do Conca Perna canhota Bateu direto Bateu para fora Tiro de meta Bola levantada ali O desvio voltou Nielsa Não chega Tira Léo Volta Juninho Tocou para o Dudu Na frente para o Bebê Tem condições o Bebê Aí Bebê Apita Gilmário Fim de papo No primeiro tempo Zero para a equipe Do Itapesuma Um para a equipe Do Bandeirantes Vamos iniciando o intervalo Do primeiro para o segundo tempo Deixa eu ver se o Conca Fala aqui com a gente Conca, Conca Bom dia meu velho Ao vivo no Instagram Conca Primeiro tempo muito pegado Muito difícil O que está faltando aí Para a equipe do Itapesuma Chegar a esse gol de empate Quem sabe virar o jogo Durante a semana A gente vem conversando Sabendo onde está A gente está errando Só que quando chega aqui A gente faz tudo diferente Mas a gente vai voltar Para o segundo tempo E vai reverter essa partida Beleza Valeu, obrigado Conca Deixa eu ver se alguém Fala aqui com a equipe Com a equipe aqui Alguém aqui do Fala minha potência Uma partida boa né Mas no segundo tempo agora A gente vai entrar agora Porque a gente está Vendo contra a casa só E vamos vencer Bandeirantes 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 meu amor Família Bandeirantes Está dado o recado Que lindo Que lindo E aí minha fera Como é que está Esse jogão aí Primeiro tempo Primeiro tempo Bandeirantes Saiu na frente Jogo pegado Disputado Qual é a estratégia Agora para esse segundo tempo Pô mano Boa terra Bom dia aí né rapaziada Pô gente o jogo está difícil A gente não está se achando No jogo Mas Tando bem ou não A gente vai tentar batalhar Para ceder com a vitória Beleza Está dado aqui o recado A gente ouviu os atletas De ambos os lados Deixa eu ver se o nosso diretor Sérgio está ali Está no telefone também Arbitragem tomando uma água A lua é quente demais Aqui É o intervalo do primeiro Para o segundo tempo Galera Deixa eu ver aqui os recados Da galera É Bandeirantes Meu amor Está falando aqui O Bolado Júnior Deixa eu ver Vai mandando um recado Aí galera A hora é agora hein A hora é agora Para a gente Eleitar quanto O Balaca Está perguntando 1x0 Para o Bandeirantes 1x0 Para o Bandeirantes 1x0 Para o Bandeirantes É o estádio Humberto Lacerda Leite Aqui Carinhosamente conhecido Campo do Veloz Vai mandando O seu recado Que aqui no intervalo A gente vai fazer A leitura De todos os comentários Aqui agora Nesse intervalo De jogo Intervalo Do primeiro Para o segundo tempo Aqui o Banco do Bandeirantes É Escolinha Bom de bola Alô meu amigo Cobrador Grande projeto aí Educacional Esportivo Com a garotada Escolinha Bom de bola Projeto aí De Garaçu Parabéns Meu amigo Cobrador Que a garotada aí Você que trabalha Formando os novos Cidadãos Cidadãos Aí em Garaçu Valeu Cobrador Vamos junto Manda recado Galera Manda recado Que aqui no intervalo É a hora da gente Ler os recados É a prefeitura De Itaposuma Que com o povo Segue avançando Mandando um grande abraço Ao nosso prefeito José Nossa vice Zezé Ao nosso secretário Gleitson Esportes Eventos Juventude Aqui de Itaposuma Também A toda a diretoria De esportes Nosso amigo Sérgio Está ali Comandando Essa equipe A tarde Tem Botafogo Galera Arena de Botafogo Tem esporte Contra Varginha E tem Grêmio Do Bull Contra Botafogo Jogão Lá Dois jogos Grandes Que a gente Vai filmar A tarde Lá na arena De Botafogo É o maior Campeonato De várzea Do estado Galera Aqui batendo Bola Nesse intervalo Do primeiro Para o segundo Tempo O pessoal Vai chegando Timidamente Ainda Aqui no estádio O sol é muito Forte Já já O início Do segundo Tempo Galera Do Itaposuma Vai ali Conversando Para tentar Se acertar No jogo Aqui o banco Da equipe Do Itaposuma Segue 1x0 1x0 Para a equipe Do Bandeirantes Fio de arbitragem Também aqui Vai conversando Naquele momento Todo mundo Aproveitando Tomando aquela Água Aqui o trio De arbitragem Já voltando Para o gramado Para o início Do segundo Tempo Ao vivo No Instagram Ao vivo Vamos embora Trio de arbitragem Já voltando Já já O apito Vai trilar Para O segundo Tempo É o maior Campeonato De várzea Do estado Aqui em Itaposuma A gente manda Um grande abraço Ao nosso prefeito José Aniversário Antes da semana Completou Aí 41 anos Itaposuma 40 anos De emancipação Política 60 dias De obras Pela cidade A gente vai começar O segundo tempo Está faltando Só o time Do Bandeirantes Voltar agora E o Sol Volta também Olha Nesse momento Está acontecendo Lá Jogo simultâneo Também na arena De Botafogo Independente Vai vencendo A Ponte Preta Por 4 a 0 Afemaria Deve ser intervalo Lá também No primeiro tempo 4 a 0 Família Independente Que show 4 a 0 Só no primeiro tempo É o campeonato É o campeonato Vai rolar Vai rolar Vai rolar no segundo tempo Aqui vem o Denis Vem também Essa E aí minha fera Bom dia Estamos ao vivo No Instagram E aí Como é que vem Para esse segundo tempo Agora Focado Aí está certo Balão Desse jeito O Nelson Passou muito rápido O Marcelo Também O Luquinha Também Já vai chegando Por ali E o jogo Vai começar Vou chegar aqui No treinador Da equipe Do Itaposuma Professor Rapidinho A gente está ao vivo No Instagram O que o senhor Pediu a sua equipe Para esse segundo tempo Valeu Obrigado professor Técnico aqui Da equipe Do Itaposuma Bola rola No segundo tempo Galera Rola a bola Que o Bandeirantes Vai vencendo Pelo placar De 1 a 0 A bola já chegou Lá no No ataque Aí a bola Corte foi feito Tentou o toque Vai sair No Itaposuma Juninho Passe aqui Sensacional Para o Léo Aí o Léo Encarou Passou Chute Para fora O Itaposuma Já voltou Contra a postura Que o primeiro lança O primeiro chute A gol O Léo Já foi na jogada Individual Já cortou Já chutou A bola subiu Mas já chegou Arriscando Aí o Preguiça Vai fazer Vai fazer A cobrança Passou Aqui a bola Por todo mundo Está em jogo Tirou Lá o Thiago Lateral Guiminha Vai lá Para a cobrança Teu na frente Vai descendo A equipe Do Bandeirantes Ali o toque Não chega No Marcelo Falta Falta Para o Itaposuma Aí a troca De passes Vai avançando Daqui a pouco Tem Aldax Espinheiro Segundo jogo Jogo na sequência Aqui pelo campeonato De Itaposuma Aqui mesmo Aí a briga Lá Está valendo Tudo ali O Bandeirinha Está olhando Diz que é só Lateral Só lateral Foi falta Deu falta Deu falta Falta para o Itaposuma 1x0 Bandeirantes Lembrando que Todos esses jogos Você vai poder rever A noite A partir de hoje A noite No nosso canal Do Youtube Crax do Esporte TV Para você que gosta De ver na Smart TV Olha a falta Na grande área Preguiça Para você que gosta De assistir na Smart TV Na tela grande Você vai poder rever Esses jogos aí No nosso canal Do Youtube Crax do Esporte Aproveita Se inscreve É de graça Olha a jogada Sensacional A bola saiu Nelson disse Que a bola não saiu Ele reclama Ali de um choque Escanteio Apontou ali O Bandeira Bandeira Está dizendo Que é escanteio Eu pensei Que era tiro De meta Mas houve Um desvio Bandeirinha Ali O Bandeirinha Que avisou O árbitro Que é escanteio Eu vou andando Aqui para me posicionar Galera Vou andando Aqui para me posicionar Marcelo vai para a cobrança Pode ser a chance Do segundo gol Do Bandeirantes Aí o Marcelo Tem uns galhos lá Incomodando Autorizado Marcelo Levantamento Terror de soco Voltou Luquinha Essa bola sai Tentou ali O lançamento Para frente O Itapsuma Vai saindo Dudu Fica com a bola Espirrada Passe na frente Aqui para o Xandinho Tem condições O Xandinho Encarou Brigou Chega a marcação Forte em cima dele Ele toca atrás Esquerdinha Tentou avançar Tira a zaga Essa bola volta Dedé Dudu de novo Com a bola Levantamento Na área Tira Denis Sai a equipe Do Bandeirantes Que minha Lançamento No ponto futuro Chegou O Nielcio O Nielcio Tentou Na verdade Não era o Nielcio O Nielcio Estava no centro Acabou dando Falta de ataque Esquerdinha Chegou A bola Quicou Aqui No morrinho Artilheiro Enganou Esquerdinha Aqui Arremesso Lateral Você que está Chegando agora Na nossa live 1x0 Bandeirantes Segue vencendo Daqui a pouco Tem Aldax Espinheiro Aí o Nielcio Se apresenta Recebe Comando de ataque Cruzou na área Que lindo Que lindo É do Bandeirantes Gol Do Bandeirantes Quem foi pro sol Não sei se a arbitragem Vai dar gol contra Ou gol pra ele Ali no toque Do zagueiro Acabou jogando Contra o patrimônio Camisa 11 E comemorou ali Gol do Bandeirantes 2x0 Olha O 9 cruzou Eu acho que foi gol contra Foi gol contra Quem chutou Foi o zagueiro Pra dentro Dois para a equipe Do Bandeirantes Zero para o Itaposuma Lance de infelicidade Ali do zagueiro E o Bandeirantes Acabou fazendo Aí o levantamento Na área Preguiça Bola já batida Pra frente Corta lá a zaga O Léo Cortou Daqui a imagem Que a imagem que a gente Que a gente teve Foi de gol contra Mas o camisa 11 Do Bandeirantes Saiu comemorando Tá no direito dele Aí o esquerdinho Aí o esquerdinho Levanta a cabeça Procura Procura Com quem jogar Tocou Pro Juninho Capitão Lançou Na frente Aí o Léo Tentou Fez o giro Armou Falta Falta Perigosa A favor Do Itaposuma É a chance Na bola parada Pra tentar diminuir Dois para o Bandeirantes Zero para o Itaposuma Mas tem uma cobrança De falta Muito boa Agora O árbitro Diz que é só no apito Vamos ver Essa cobrança É o campeonato Aberto Aqui em Itaposuma Maior campeonato De várzea do estado Tá ali O Cleiton Pra cobrança E o esquerdinha Também Cleiton De perna Direita Esquerdinha De perna Esquerda A barreira Tem quatro homens O Dudu Também fica por ali Pra atrapalhar A visão do Preguiça Muita demora É a chance Pro Itaposuma Autorizado Passou a esquerdinha Cleiton Pra fora Tiro de meta Pro Bandeirantes Vai ter substituição Vai sair O camisa 14 Esquerdinha E também O camisa 8 Juninho O Léo Agora passa A ser o capitão Da equipe Do Itaposuma Entrou O camisa 6 O Clebinho E o camisa 15 O Steve Clebinho E o Steve Entraram em campo Sangue novo Aí na equipe Do Itaposuma Pra tentar Uma reação Lá vem o Nielson Ali Avançou Roubaram a carteira Dele o Steve Na primeira Vem o Steve De novo Faz a inversão Lá pelo lado direito A bola correu demais Chega o Geminha Pra fazer o corte E bota pra fora Deu ali Um Karate Kid Vem o Itaposuma Com a bola Steve Sai ali Transando a jogada Chegou Na transição Bonita jogada Avançou Outro corte Vem o Itaposuma Saindo Olha ali O Léo Perigosa Saindo O chute Pra frente Tá em jogo Xandinho Fez a abertura Desce o Itaposuma Atrás do primeiro gol Aí a bola Levantamento Aqui Furou Vai pintar Léo Subiu a bandeira Subiu a bandeira Do lado de lá Impugnado O ataque Da equipe Do Itaposuma Vai entrar Agora aqui Camisa 16 Tá saindo o Luquinha Tá entrando ali O camisa 16 Entrando o Sérgio Vai saindo também O Marcelo E entrando O camisa 7 E o tiro de meta Vai ser Aliás O impedimento Cobrado aqui Pelo Preguiça Olha a viagem O corte lá atrás Com a zaga Do Itaposuma Tá em jogo Aí o Thiago Fez o corte Foi puxado É falta Segue 2 Pra equipe Do Bandeirante 0 Pro Itaposuma Olha a roubada De bola Perigosa O toque no meio Vai fazer Nielson Que lindo Que lindo É do Bandeirante Gol Nielson Camisa 9 Faz o segundo Dele no jogo Armou pra perna Direita Bateu o rasteiro Sem chances Pro goleiro Terror Nielson Crack da camisa 9 Faz o segundo Dele no jogo O terceiro Do Bandeirantes Numa saída Errada 3 para o Bandeirante 0 Pra equipe Do Itaposuma Perderam a bola De novo Que lindo Momento 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 de instabilidade Do Itaposuma Aí o toque de mão Lá do Xandinho Momento de instabilidade Ali Do setor defensivo Do Itaposuma E o goleiro preguiça Vai cobrar São as emoções Do primeiro jogo De hoje Daqui a pouco Tem Aldax Espinheiro É o maior campeonato De várzea do estado Aqui em Itaposuma Abraçando O nosso prefeito José Nossa vice Zezé Toda a diretoria De esportes Aqui presente Nosso diretor Sérgio Toda a equipe Fazendo o maior campeonato Com qualidade Campeonato comentado Em todo o estado Aqui mais um corte feito É bola pro Itaposuma Aí ali o Guiminha Tentou a marcação A bola acaba ficando pra ele Tira lá atrás o Denis Voltou Nielson Foi pra dividida Acabou levando a pior Ali o atleta Do Itaposuma E a falta tá marcada Jogo parado Vem Itaposuma Tentou Steve Perdeu a bola Tocou Nielson Se abrir aqui é perigo Chega pra cobertura ali O camisa de número 6 O Clebinho Pra salvar a pátria Vizinho Vizinho O Xandinho Fica com o goleiro preguiça Galera Vocês desculpem É que a câmera tremeu aqui Que Acabei levando Uma mordida Aqui de uma formiga Eu não sei o que foi Pense em uma ferroada Afermaria Vamos embora Tem o Itaposuma O Denis Estive é a opção Ele lançou na frente Não deu ali pro Xandinho Voltou Olha a bola Pode pintar o toque Jogada individual Vai fazer o golaço Olha lá Bateu pro gol Terrou Voltou Rebote Terrou Perde o quarto gol A equipe do Bandeirantes Olha a bola lançada no meio Chega a zaga Briga a equipe do Itaposuma Aí tentou a bola na frente Olha o chapéu Sensacional Pediu a falta Nada Voltou Ainda O toque Brigou Steve Pra fora Tiro de meta Pra equipe do Bandeirantes Deixa eu ver o que é que o Beto Tá falando aqui Esse campeonato É um exemplo Que todas as prefeituras Deveriam Seguir Legal Beto Tá registrado aqui O seu comentário É o maior campeonato De várzea do estado Aqui em Itaposuma Tiro de meta Vai ser cobrado Se a equipe do Itaposuma Fizer um gol Volta pro jogo Porque futebol É isso meus amigos Às vezes o time Tá naquela situação Mas acha um gol Volta pro jogo Cresce Por enquanto O domínio é do Bandeirantes Aí vai chegando De novo O Nielson Lançado aqui Pelo lado direito Ele cortou por dentro Levou vantagem Caiu Nada Nada Saiu Itaposuma O Steve O Juiz O Juiz não deu nada Xandinho Dominou Levanta a cabeça Começa aqui atrás A bola forte demais Lateral Vai entrar o Camisa 20 O Polêmico O Dedé saiu do jogo Entrou o Polêmico E é lateral Pro Bandeirantes Aí Cássio De novo Com a bola Faz a finta Tentou É bola Pro Itaposuma Bora Clebinho Clebinho Cobra o lateral Aí o corte feito Olha a cabeça Menino Lateral Abraçar Nosso secretário De comunicação Ragnar Marcos Também Fazendo a cobertura Do campeonato Aqui o toque No meio Voltando Vai sair do gol Terrou E fica com ela Tem pressa Três para a equipe Do Bandeirantes Zero para o Itaposuma Segundo tempo Avança o Itaposuma Ali o Léo Na troca de passes Ele faz a abertura Pelo lado direito Encarou Tentou o elástico Briga E o Bandeirinha Já parou Diz que é falta Ou lateral Lateral pro Itaposuma Bora, bora Vamos polêmico A galera está dizendo Aqui na live Bolado está dizendo Bandeirantes Meu amor A galera aqui comentando Por enquanto O Bandeirantes Vai levando a melhor Três a zero O árbitro acabou Marcando a falta Lá Para a equipe Do Itaposuma E o Nielson Vai deixar o campo Vai entrar o camisa 21 Falta ali Alteração já processada Aqui a cobrança Da falta na área Aí o corte da zaga Aí em jogo Bonito domínio Lançamento na frente Tentava ali A ligação pro ataque É lateral Pra equipe do Itaposuma Dá briga ali A deixadinha de calcanhar Ganhou no pé de ferro Dudu Tentou Denis botou pra fora Tem pressa o Itaposuma Olha o espaço Pro cruzamento Na segunda Trave Pra fora Forçou demais Não deu pro Léo Tiro de meta Pro goleiro Preguiça Não tem pressa Agora sim O Preguiça Bate pra frente Lá e a equipe Do Bandeirantes Tenta sair ali Mais vontade Rouba a bola A equipe do Itaposuma Falta Falta para a equipe Do Itaposuma Do Itaposuma Outro levantamento Aqui pro polêmico Ele vai brigar ali Com o Preguiça E o Preguiça Veja a bola A bola aberta Aqui pelo lado direito Tem condições Cruzamento Na área O desvio Terror Bota pra fora Estava atento Valeu Obrigado Segundo tempo Segundo tempo Rapaziada Três pro Bandeirantes Zero pro Itaposuma E a direita A pessoa assim É isso meu amor Vai calmo Vai calmo Vai calmo Vai calmo É Só voltou a estação Só voltou a estação Tem outra pra outra casa Jogo para Não pô Ele entrou Se não dá Claro Vai caber Vem a pomba Curou a bola Cachorro Tá viajando Que viagem Tá bom pra ele Que viagem é essa mesmo Vem aí o meu Que tá em cima aí Vamos lá Vamos lá Parada técnica Vamos pro Pro recomeço do jogo No segundo tempo Pessoal do Bandeirantes Ainda aqui conversando Três a zero Três a zero Deixa eu ver o que o pessoal Tá escrevendo aqui Bolado tá falando Três a zero O Tá dizendo aqui Bola no É Bandeirantes meu amor Agora sim Galera voltando É o segundo tempo Do jogo Vamos chegar ali Que a bola tá favorecendo A equipe Do Bandeirantes Vai ter escanteio Tá ali meu amigo Gilberto da City Ali esse trio de ferro Aqui que vocês estão vendo Aqui na live Vou pegar só esse escanteio Pra chegar aí Vamos lá pro escanteio Bola levantada na área Atira Zaga do Itaposuma Vai saindo ali A bola na lateral Olha que trio de potência A gente tem aqui Essas potências Bom dia minha gente E aí Estão gostando do jogo aí Muito organizado Está organizado né Daqui a pouco tem Espinheiro Em campo né Espinheiro contra o Dax E aí Eu quero parabenizar O prefeito Por mais essa organização E toda a diretoria De Esporte Legal É desse jeito né Gilberto É muito bem É dessa forma Grande Gilberto Estamos juntos Estamos juntos aí Estamos juntos Aqui vai ter outra Substituição galera O jogo tá parado Pra substituição agora Na equipe do Itaposuma Tá saindo o Dudu ali Entrou camisa 19 Já já eu confirmo Pra vocês aqui Vem o Itaposuma Tentando ali na jogada Não deu ali pro polêmico Aí em jogo Entrou o Nando Olha que bola sensacional Ih a bola deu nele A bola deu nele É lateral do outro lado Lá pro Bandeirantes 3 a 0 Aí a deixadinha Roubaram a bola A equipe do Itaposuma Aí o Nando Vem com ela Tentativa Errou o passe Aí o Cássio ali pedindo A bola chega no meio Aí o lançamento lá dentro da área Corte feito Nando tocou Steve Faz abertura aqui Encarou Polêmico Rolou atrás Steve de novo Aí o passe Chegou pro Léo Corte feito Karate Kid do Cássio Voltou Briga Tira a zaga do Bandeirantes É lateral Tapsuma no ataque 3 a 0 Bandeirantes Mais uma bola roubada Olha o lançamento no ataque Deixou o zagueiro no chão Invadiu a área Penalte Penalidade máxima E cartão amarelo Já tinha amarelo Vermelho Vermelho pro Cleiton Cleiton Já tinha amarelo Recebeu o segundo Penalty Penalty Que lindo Que lindo A melhor da região Tamo junto R8 na live Respeita que R8 Tá na live Aí é lenda Aí é lenda Que lindo Tamo junto Vamos pro penalti O Cássio ali Parece que vai pra cobrança Beleza Beleza E16 O 5 é quem? O Elton O Elton O Elton Beleza Beleza Aí o Elton Vai pra cobrança Momento de expectativa Ele pode fazer o quarto gol Do Bandeirantes Aí o Elton Autorizado Olhou pro goleiro Concentração do Elton Respirou fundo Correu pra bola O Elton apontou Atirou Que lindo Que lindo É do Bandeirantes Gol Do Bandeirantes O Elton De penalti Faz o quarto Da equipe do Bandeirantes Goleada Goleada Aqui no estádio Humberto Lacerda Leite 4 para a equipe Do Bandeirantes 0 para a equipe Do Itaposuma De penalti Mais um gol No jogo Aí o Cabinho Saiu Lateral Acho que nem o mais otimista Torcedor do Bandeirantes Imaginava um 4 a 0 É galera Vocês estão vendo aí O que é futebol Bandeirantes aí Qualidade técnica Para aproveitar as oportunidades Tem jogador no chão ali Eu acho que é o Elton Jogo está parado O Elton Dá mais não Dá mais não Sentiu a virilha Infelizmente Infelizmente Não dá mais Para o Elton Aí o Itaposuma Vem com o Steve Tentou Finta sensacional Rolou de lado Pode chutar no gol Deixou de lado Polêmico Bola fraquinha Para a defesa Do Preguiça Aí o Preguiça Vai bater para frente O que que da bola Enganou ali Fica com O Thiago Passou essa bola Levou vantagem O Bandeirantes A deixadinha Vem o Elton Rolou de lado Vai pintar o quinto A trombada Salva a zaga Tentativa ainda Na jogada individual Corte lá do Clebinho A briga Tem dois no chão Um de cada lado Aí as alterações Vão sendo processadas O Cássio saiu aqui E o Elton Vai sair Lá pelo outro lado O autor Do quarto gol De pênalti Vem o Itaposuma 4 a 0 Para o Bandeirantes Aí a bola Trabalhado O Nando Tocou na frente Outro chutão Para fora Lateral Lateral para a equipe Do Itaposuma É o segundo tempo Meus amigos Da partida Bola do outro lado Corte feito ali Pelo Pestinha Lateral Itaposuma Segue no ataque Agora com o homem Agora com o homem a menos Voltou Toque polêmico Cortou dentro da área Limpou Steve Fez abertura Forte demais Aqui para o Léo Aí o Léo Tentou A finta Levou vantagem Pode pintar o cruzamento Marcação em cima dele Levanta a cabeça Rolou de lado Clebinho Levantou na área Tentou Steve Não deu Ganha no pé de ferro Perdeu Sai o Bandeirantes Contra-ataque armado Tem dois na área livre Cruzou Em cima da marcação Perfeito corte Aí a falta ali Marcada a favor Do Itaposuma Falta em cima Do Tiago Lembrando que você Vai poder assistir Hoje à noite A partir de hoje à noite No nosso canal Do Youtube Rever esse jogão Você que gosta De assistir Na Smart TV Em tela grande Hoje à noite Os jogos Estarão disponíveis No canal do Youtube Crax 2 Sport TV Aproveita Se inscreve Aqui o Bandeirantes Vai trocando o passo Denis Toque na frente Vem o Bandeirantes Grande vitória Até o momento Bola na frente Chegou o Clebinho Falta Já pegou a falta Ali em cima do Clebinho Aí o chutão Para sempre O corte feito Do Nando Lateral Vem O Léo Tocou Tentou Passou ali A deixadinha Voltou para o Léo Ele tenta A finta lateral Rola para o Bandeirantes Vai saindo lá Pelo lado esquerdo A troca de passe Avançou Pisou na bola Tentou ali É o drible No Steve Voltou Bandeirantes Chegando Perigosamente Linha de fundo Pedalou Tentou Voltou A cobertura Perfeita Para fazer o corte Tem ninguém Aqui do Itaposuma Aí o Nando De cabeça Recua ali Para o Preguiça E vai ficar Com a bola Se ninguém for lá Ele pode ficar ali O tempo que ele quiser Preguiça Pegou Vai bater para frente Vem o Bandeirantes Chegando Deixadinha Abertura Vantagem Vai chutar Para o gol Chute para fora Tiro de meta Aí o Denis Fez o corte Bandeirantes Meio que agora Vai administrando A vitória Mas se bobear Faz mais Aí o toque Na frente O Léo Escapou Bonito O Léo Vai avançando Vai invadir A grande área O Léo Está aí Preguiça Bateu Léo Para fora Para fora Léo Ele ganhou Na velocidade Deu tapa Na saída Do preguiça Tirou demais Perdeu a chance Do gol Ali o Léo Melhor para a equipe Do Bandeirantes Lateral 4 para o Bandeirantes Zero Para o Itapsuma A equipe do Aldax Já vai chegando Aqui Você está vendo Na imagem Já já Aldax Espinheiro Tempo da gente Encerrar Essa live Abrir outra Em 5 minutos Só para separar Os jogos Caiu aqui O Thiago Caiu O Thiago Aqui É dor Torcer para não ser Nada grave A temperatura Está muito alta O Nando Chega lá Para ver Se está tudo bem O que vocês Estão ouvindo Aí na live É a torcida Que sempre Comenta Aqui Não é nada Que vocês Estão pensando Faz parte Está sentindo Aqui o Thiago Torcer para não ser Nada grave O árbitro está ali Verificando O que vocês viram Agora ao vivo Foi o treinador Ali atiçando O músculo O adutor da coxa Pronto Foi no outro Músculo agora Está bom Está bonzinho Graças a Deus Graças a Deus Não é nada grave O jogo vai ser Reiniciado Falta aqui Para o Itaposuma Aí a falta Cobrada do Léo A bola viaja Lá na Na grande alha Passou direto Para o Bominio Do Preguiça Vai acabar o jogo Quatro para a equipe Do Itaposuma Zero Aliás Quatro para a equipe Do Bandeirante Zero Para o Itaposuma Ali teve O Luiz Juiz Parou o jogo Mais tarde Tem Boca Júnior Está falando aqui O Gomes Mais tarde Tem Boca Júnior Valeu Balaca Está dizendo Isso é Ressaca Acho que ele Estava se referindo Ao Thiago Estava no chão Jogo Está parado De novo Já já Aldax Espinheiro Espinheiro Aldax Já já É a sequência Do campeonato Aberto De Itaposuma Maior Campeonato Do Estado Alô Meu prefeito José Aqui em Itaposuma Um abraço Parabéns Pelo incentivo Pela dedicação Por acreditar No esporte Como ferramenta De inclusão Social De formação De novos Cidadãos Do amanhã Cidadãos do futuro Parabéns Parabéns Prefeito José Pelo apoio Tudo A iniciativa Junto A Secretaria De Esportes Nosso Secretário Gleitos Nossa Diretoria De Esportes Aqui com o Sérgio E toda a equipe O jogo Continua parado Que lindo Que lindo Meu amigo Fabiano Vamos junto 4x0 Bandeirantes O jogador Do Itaposuma Está caído Ali Lembrando Que hoje A tarde Estaremos Na Arena De Botafogo Lá com Esporte Vaginha E Grêmio Do Bu Contra Botafogo Hoje A tarde Jogos De hoje Programados Para a gente Fazer a cobertura Aqui no Campeonato De Itaposuma Aí a bola Já cobrada Ali Reboteada Pela zaga Do Bandeirantes Bandeirantes Que tem um homem A mais No jogo Zagueiro Cleiton Do Itaposuma Foi expulso Ali Levou o segundo Amarelo Na hora do pênalti Do quarto gol O padrão Do Boca Juniors O padrão Do Boca Juniors É o do Bandeirantes Viu em Itaposuma Clebinho Quando na frente Vem o Léo Buscar essa bola O Léo Perdeu uma grande chance Cara a cara Fez a finta Vai avançando O Léo Outra finta Vai bater Para o gol Puxou Pensei que ia chutar Voltou Steve Focou do outro lado Aí ele faz a inversão Aqui Do Clebinho Tentou Tocou Voltando Passa errado Hoje realmente Não é o dia Do Itaposuma Olha o Denis Lá vai o zagueiro Denis Se aventurando No ataque Falta nele Falta nele Quatro Para o Bandeirante Zero Para o Itaposuma Cadê A moral Aleu Alisson Tamo junto Que lindo É porque aqui A mensagem Às vezes Não dá para ver Ele está dizendo assim Boca Boca da Mata Alô família Boca da Mata Aí em Abrelima Aquele abraço Tamo junto Aqui a mensagem Eu não estava lendo Meu irmão Desculpa aí Tamo junto Família Boca da Mata Futebol Clube Aqui a falta Vai ser cobrada Em cima Bateu no Steve Zero Para o Itaposuma Quatro Para a equipe Do Bandeirantes Peace